Eu tenho 41 anos e mais ou menos um ano antes de fazer 40 anos, eu entrei, gente, numa crise. Mas uma crise de perder de vista quem eu era. Porque eu comecei a fazer uma retrospectiva de um checklist desses desejos impostos que a gente vai fazendo e tem que ticar ao longo da vida. E aí você pensa, até os 40 já resolvi isso aqui, até os 40 já não sei o quê. E tinha uma horda de desejos não ticados ou desejos que não deram. Por exemplo, eu tinha a fantasia de que eu ficaria, eu encontraria o parceiro da vida e que eu seguiria com ele para sempre e tal. E de repente eu chego em vias de completar 40 anos sozinha, com uma filha, com o pai dela tendo ido morar do outro lado, enfim, em outro continente. Meu Deus. Tendo a experiência de criá-la inteiramente só e tudo diferente do que eu tinha projetado para aquele momento.